Se você gostou de As Crônicas de Nárnia, Harry Potter e alguns livros desse tipo, você vai adorar esse livro. E não, eu não estou exagerando. Eu sou a Nick Day e hoje eu vim falar a respeito do livro Inoceronte Frederico, que é do autor Hugo Luminato. Esse é um livro voltado para o público, infanto-juvenil, mas também para o público adulto. Fica até o final para você ver por que eu estou dizendo isso. Aqui você vai conhecer um garoto que ele vivia com a mãe e ele gostava muito da rotina que ele tinha. Ele ia para a escola, se encontrava com os amigos, ele também ia até um zoológico que era cuidado pela tia dele. E lá nesse zoológico tem um rinoceronte. E esse rinoceronte ele colocou o nome de Frederico. Esse garoto adorava conversar com esse rinoceronte. Ainda que o rinoceronte não pudesse responder ele, era um momento que ele tinha para desabafar, para comentar sobre o dia, sobre a vida dele. Até que um belo dia, sua mãe chega em casa e anuncia que eles, os dois, vão para Moçambique. E agora ele tem que se despedir dos seus amigos da escola, da vida que ele já estava acostumado a levar, da sua rotina e também do rinoceronte Frederico. Ele se despede com um aperto no coração. Isso porque Frederico já está idoso, ele não está com a sua saúde 100%, então ele teme que quando ele voltar, ele não vai encontrar Frederico. Lá em Moçambique ele tem uma grande dificuldade para se adaptar. Ele não pode sair de casa, ele tem aulas online, o que é mais difícil ainda dele conhecer novos garotos, dele poder brincar, porque as aulas dele é agora à distância com o professor. E ele vê até os garotos brincando na rua, mas ele não pode ir até lá. Sua mãe proíbe, até porque ela não está em casa naquele período, não pode ficar ali de olho. Ele sente muita falta da mãe também, isso porque a mãe, ela fica o dia todo trabalhando. Quando ela chega em casa, ele até pergunta algumas coisas sobre o trabalho, mas ela não fala muito a respeito. E aí você vê uma falta de diálogo, talvez porque a mãe acha ele muito jovem ainda para falar de alguns assuntos, ou mesmo por querer protegê-lo. Até que um belo dia o nosso protagonista, ele acorda rebelde e ele decide que aquele dia vai ser diferente. Desliga a internet, ele não quer saber de aula, na hora do almoço ele não come o que era separado para ele. E ele fala, hoje eu vou conhecer pessoas. E é até compreensível, porque como eu falei, ele estava tendo muita dificuldade de adaptação, ele estava sozinho em casa, ele não tinha amigos, ele via os garotos brincando lá fora, mas ele não podia brincar com eles. Então imagina para um garoto, toda essa adaptação na cabeça e ainda a ausência da mãe, toda a dificuldade que ele estava enfrentando. Então um belo dia ele se rebele e fala, não, hoje vai ser um dia diferente. Quando chega a tarde, o período que esses garotos vão para a rua, provavelmente o momento em que eles saem da escola, ele resolve que ele vai até lá e vai fazer amizade. Quando ele chega lá para fazer amizade com esses garotos, quando ele acena, os garotos ficam com aquela cara assustada, apontando para ele, ele pensa até que fez alguma coisa errada, fica meio sem jeito, mas atrás dele vem um tornado que acaba o atingindo. E quando ele é pego por esse tornado, ele é transportado para um mundo totalmente diferente do que ele está acostumado. E a partir daí eu não posso contar muito, porque eu daria spoiler. Mas o que eu posso dizer é que a partir daí você começa a se perguntar, se indagar o que está acontecendo ali. A todo momento você cria teorias na sua cabeça do que está acontecendo no mundo real. E o nosso protagonista também vai se ver de frente a diversos mistérios. E também ele vai ter diversas descobertas a partir daí. Um mergulho no autoconhecimento e coisas que até então estavam meio obscuras para ele. Eu achei o livro muito fluido, a escrita é muito boa, é aquela coisa que te envolve, até porque os mistérios vão sendo revelados aos poucos. O que te faz querer continuar naquela leitura. E outra coisa é que traz várias reflexões. Como eu disse, esse é um livro voltado para o público infanto-juvenil, mas eu como adulta, e acho que você também, você vai adorar ver, você vai adorar ter essas reflexões ali. Porque o que eu vi muito aqui no livro, essa relação dele com os amigos, a relação dele com os próprios sentimentos, com os adultos, a mãe querendo proteger, ou achando que ele é novo demais, para poder abordar certos assuntos, e aí a criança fica perdida. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, em relação às crianças. saber conversar, né, de maneira que eles possam entender, mas que não deixe a criança perdida. Saber dar atenção para essas crianças, quando elas têm que lidar com uma adaptação, uma coisa nova. Porque se para nós adultos, se ver frente a uma novidade, já é difícil, imagina para uma criança. Simplesmente fiquei encantada com esse livro, de verdade, é um livro que eu super recomendo, e eu vou deixar o link do livro, para vocês irem lá conferir, aqui nos comentários. Se você lê esse livro, deixa lá a sua avaliação para o autor, vocês sabem que é muito importante, quando vocês avaliam ali, e depois volta aqui, me conta se você gostou, que eu acho que você vai gostar, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje, saber um pouco mais desse livro. Se você tiver crianças também nessa idade, recomende para que elas leiam. Leia junto com elas, ler junto com as nossas crianças, que seja filhos, sobrinhos, ou filhos de amigos. É uma coisa muito gostosa. Então nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!